Conforme a Lei nº 6.024, 1974, Lei de Intervenção e Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras, julgue a assertiva. À vista do relatório ou da proposta do interventor, o Banco Central do Brasil não poderá decretar a liquidação extrajudicial da entidade. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 12. À vista do relatório ou da proposta do interventor, o Banco Central do Brasil poderá, c., decretar a liquidação extrajudicial da entidade.